Eu quero convidar vocês, porque nós estamos nos últimos detalhes. Ornamentação, montagem de barraca, iluminação, tudo feito com muito carinho para todos vocês. Eu quero estender mais uma vez o nosso convite a todos vocês da cidade de Serrano, das cidades vizinhas. Venham que vocês serão bem recebidos para estar curtindo o reggae para quem gosta, banda para quem gosta, bandas nacionais, bandas regionais. E claro, a nossa cultura de Serrano do Maranhão, porque aqui tem uma prefeita que valoriza a cultura e os nossos serraneses. Música 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 Música